Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? A gente tem novidade hoje no canal, novidade no Atlético, os relacionados. Nessa novidade no Atlético, eu sei que vocês já estão ligados, mas a gente vai dar a nossa opinião, vai dar o nosso pitaco. Mas a novidade no canal é o Clube de Membros, vocês vão ver aqui embaixo o botãozinho de Seja Membro. E se você quiser ajudar, se você quiser colaborar com o trabalho que vem sendo feito, só 5 reais por mês ajuda pra caramba a gente a continuar produzindo conteúdo. E acho que não vai fazer tanta falta, sei que tem muita gente que não pode ajudar, mas quem quiser colaborar, quem puder colaborar, vai ser de muito bom grado. Eu vou agradecer bastante conteúdos exclusivos, grupo no Telegram, lives exclusivas, falando de mercado da bola, falando de tática. Então pode ter certeza que quem quiser colaborar vai ser um privilegiado nessa questão de receber conteúdos que eu não vou oferecer pra todo mundo, porque esse cara tá me ajudando mais. Então os vídeos vão continuar aparecendo aqui todos os dias, 3 vezes por dia, como a gente tenta fazer, mas quem quiser ajudar vai receber um pouquinho. Beleza, rapaziada? Então, se for membro, vai ter o carinho e o agradecimento do Thiagão. Agora falando sobre o Valter, acho que tem pontos interessantes nessa volta do Valter, a volta a se relacionar depois de quase 2 anos sem jogar bola. É um jogador que acho que a gente precisa ficar mais preocupado com o poder mental do que com qualquer coisa. O Valter é um jogador que, tecnicamente, a gente sabe quanto ele pode entregar, mas eu acho que o poder mental influencia na carreira dele, influenciou bastante, influenciou na questão do peso, influenciou nas questões disciplinares, que em muitos momentos o Valter não conseguiu ter o mínimo de discernimento do que fazer na hora de fazer. Teve até caso que envolveu a polícia, e teve também questões com companheiros de grupo. Então, se o Valter estiver bem psicologicamente, se o poder mental do Valter estiver realmente alinhado, focado em dar uma resposta, acho que o Atlético ganha um grande reforço, um cara para ajudar, não vai disputar artilharia de campeonato brasileiro, não vai ser titular do Atlético. Não acredito nisso, acho que o Guilherme Bissola é realmente o titular dessa camisa nova, mas o Atlético vai ter um reservo ali, um jogador para entrar, um jogador às vezes para mudar até o desenho tático da equipe e colaborar bastante, porque qualidade técnica a gente sabe que ele tem. Existe um diabinho, e o Anjinho aqui, falando sobre o Valter, que o diabinho fala, cara, dois anos sem jogar, fazendo besteira, um cara que sempre conviveu com uma incerteza de peso e de comportamento, mas o Anjinho fala, cara, você lembra do Valter no auge? No auge no Goiás, no auge no Atlético, sendo decisivo, sendo um cara que crescia em jogo grande, algo que esse elenco ainda está sofrendo, quando pega um adversário mais complicado, dá uma rateada. Então, existem pontos positivos, existem pontos negativos, mas acho que tudo passa por aqui. Se ele estiver bem de cabeça, se ele estiver focado, o que mostra que ele está focado, desde que ele chegou no Atlético, ainda estava na paralisação, muita gente duvidava do que o Valter podia entregar, ainda duvida, acho que eu sou um desses casos que vem sendo convencido pelo desempenho, pela entrega, pela disciplina do Valter, foi um cara que emagreciu 20 e poucos quilos, vem fazendo tudo certo até agora, entra numa lista de relacionados muito antes do que a gente imaginava. Então, é um jogador que a gente pode falar que está até acima das expectativas. Mas, realmente, a carreira dele nunca vai ser desvinculada de tudo o que ele vem fazendo, de tudo o que ele vem ao longo de todas as temporadas. É um jogador que o Atlético ainda tem uma disputa ali na posição, ainda mais quando seu titular não joga, Minguete, Carlos Eduardo, Pedrinho, a gente não sabe quem botar no comando de ataque quando o Guilherme Bissoli não está, então o Valter chega com uma situação de, cara, se ele entrar ali, ele pode contribuir, ele pelo menos tem o benefício da dúvida. Mas isso passa pela qualidade. Se fosse um jogador diferente, que fez tudo o que o Valter fez, eu tenho certeza que ele não teria recebido dessa chance. Mas, como é o Valter, como é um jogador de uma qualidade imensa, ele ainda tem o benefício da dúvida. Mas acho que a gente tem que ter expectativas muito bem alinhadas. Muito bem alinhadas mesmo. Porque tem muita gente esperando o Valtão, o Valtão vai resolver, o Valtão como meia, o Valtão vai elevar o nível do ataque do Atlético. Não acho que essa situação, acho que é até bom para o Valter a gente ter nossas expectativas baixas. porque muito da cobrança vai vir dele. O Valter vai querer fazer logo o primeiro gol, o Valter vai querer ajudar a equipe, vai querer ter essa noção de, cara, eu estou contribuindo aqui, sabe? Pela expectativa dele, por tudo que ele fala em redes sociais. Então, ele já tem uma cobrança muito grande. Se essa expectativa for alta, essa cobrança interna vai ser muito alta e a cobrança da torcida também vai elevar esse nível de... esse peso nas costas, esse deserto nas costas que o Valter está carregando. Então, é uma aposta arriscada, é uma aposta que, como eu falei desde o começo, eu não faria, mas já que está aí, já que está relacionado, já que está superando expectativas, vamos dar uma chance, vamos ver qual é. Não acho que vai ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, não acho que vai ser um jogador diferenciado, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Se você puder, você é torcedor, vá lá na rede social, dá um carinho, fala, estamos juntos, Valtão, estamos juntos, você pode contribuir, você pode nos ajudar, vai sem se cobrar muito, vai leve, vai querendo se divertir e jogar bola, que acho que às vezes falta muito isso para o Valter. Existe muita cobrança de ser o atacante, o melhor atacante do Brasil, às vezes ele só precisa se divertir para entregar gols, sabe? Já viveu um grande jejum atlético, já fez muitos gols no Atlético, então são situações que não precisam contar. O Valter recomeça uma história, recomeça um capítulo, o Atlético deu essa oportunidade, confiando em tudo que ele pode nos ajudar também, então vamos ver, né? Vamos ver como esse casamento ressurge, vamos ver como toda essa história recomeça. Na torcida eu sempre torço para os atletas do Atlético, seja Carlos Eduardo, seja Richard, que eu acho que são os dois jogadores que eu menos gosto, seja o Valter, porque é um cara mega simpático, um cara que traz uma mídia danada para o Atlético, um verdadeiro showman de carisma muito único. Então, Valtão, tamo junto, vamos para cima, confiando em você, confiando que você pode ajudar, confiando que você pode colaborar, confiando que você pode passar algo para esses jovens de tamanho Atlético, tem um elenco muito jovem, a experiência do Valter pode ajudar também, Pedrinho, pode ajudar Migote, pode ajudar outros jogadores, ainda mais na posição de comando de ataque. Então é isso, rapaziada. Lembrando, quem quiser pode ser membro aqui do canal, vai ajudar bastante, vai ajudar muito, muito, assim como o Valter precisa ser ajudado. Então é isso, tamo junto, é nóis, amanhã vamos fazer pré-jogo cedinho ali, vai sair um vídeo falando sobre Fluminense, live pré-jogo, uma hora, uma hora e quinze antes, e live pós-jogo, conto com vocês, tamo junto, viu?